Olá meus amores, tudo bem com vocês? A nossa revisão de hoje é matemática e vamos fazer leitura do qual os conteúdos vocês precisam estudar? Números de 0 até 20, formas geométricas, ideia de quantidades, azul, amarelo, são as cores, azul e amarelo. E noção de tamanho, pequeno, médio e grande. Vamos iniciar fazendo a leitura dos números. Primeiro é de 0 até 20, então vamos começar do número 0. Depois do número 0 vem quem? Número 1. Depois do número 1 vem quem? Número 2. Depois vem quem? O 3. Depois do 3, 4. Depois do 4, quem é? Isso mesmo, crianças, o 5. Depois do 5, 6. Depois do 6, o 7. Depois do 7, o 8. Depois do 8, o 9. Nós fizemos do 0 até o 9. Agora, vamos, depois do 9, vamos iniciar o 10. Pronto. Pronto. Depois do 9, nós colocamos aqui o 10. Não é isso? 10, 11. Depois do 11, quem é? Isso mesmo, crianças, o 12. Depois do 12, 13. Depois do 13, o 14. Depois do 14, o 15, 16, 17, 18, 19 e o 20. Pronto. Então, nós escrevemos do 0 até o 20. E agora, vou pedir para vocês ficarem atentos, porque eu quero o número 10. Aonde se encontra o número 10? Isso mesmo, crianças, vocês acharam? Parabéns! Agora, mais um número. Eu quero o número 4. Acharam? Vamos lá, crianças, aonde é que está o número 4? Aonde? Acharam? Isso, crianças, olha só. O número 4 está depois do número 3 e antes do número 5. Não é isso? Vamos para mais um número, que é o número 15. Vamos olhar? Aonde está o número 15? Acertaram? Já sabe onde é que está? Já sabe onde está o número 15? Isso mesmo, aqui! Número 15! Vocês estão de parabéns, tá? Então, continue assim, pois vocês vão ter um bom êxito na avaliação de vocês. Então, já sabemos escrever do 0 até o 20, não é isso? E sabemos identificar aonde está os números do qual a tia perguntava, vocês já sabem, não é verdade? Então, vamos agora para o segundo conteúdo. Pronto, o segundo conteúdo, crianças, nós iremos falar sobre as formas geométricas. Quem lembra das formas geométricas? Muito bem! Então, aqui, a tia Rabelina tem algumas formas, tá? Vamos lá! Como se chama essa forma geométrica? Quem lembra? Muito bem! Triângulo! Isso mesmo! Triângulo! Tenho mais uma, tá? Vamos lá! Quem é esse? Vou pôr bem aqui! Quem é esse? Como é o nome dessa forma geométrica? Como é o nome? Muito bem! É um retângulo! Um retângulo! Isso! Vamos para mais uma? Vamos lá! A tia vai colocar bem aqui do ladinho. Qual o nome dessa forma geométrica que a tia está colocando aqui nesse momento? Como ela se chama? Isso! Quadrado! Quadrado! Isso mesmo! Está faltando algum? Está faltando algum? Temos! Quadrado! Triângulo! E retângulo! Está faltando mais algum? Sim! Está faltando o... Isso mesmo, crianças! O círculo! É, o círculo! Então, criança, nós temos aqui quadrado, triângulo, retângulo e o círculo. Está faltando o quê? O losângulo! Olha só, criança! Vamos desenhar! Olha! Ó, muito fácil! Então, esse é o losângulo. Olha! Vocês não podem esquecer dele também, tá? Vamos ler agora? Quadrado, triângulo, retângulo, círculo e losângulo. Combinado? Agora, vamos para o nosso terceiro conteúdo, ideia de quantidades, tá? Então, vamos lá! A tia vai colocar aqui uns desenhos e vocês vão ajudar a identificar quantos desenhos a tia desenhou, tá? Vamos lá! Ideia de quantidade. Quantos corações eu tenho aqui? E quantos? Vamos contar? Um, dois, três. Três corações. Vamos para o próximo desenho. Quantos sorvetes? Um, dois, três. Tia, tu também fez três sorvetes? Sim! Agora, vamos para mais um. Pronto! Tia Rapalhina desenhou cadernos. Quantos cadernos a tia Rapalhina desenhou? Quantos? Isso mesmo! Vamos contar! Um, dois. Dois cadernos. Então, ideia de quantidades é você olhar para a imagem e colocar ao lado o número representado, que representa a quantidade que está no desenho, tá bom? Combinado? Então, vamos para as cores. Vamos lá! Quarto conteúdo. Vamos trabalhar as cores azul e amarelo. Crianças, que cor é o círculo? Qual é a cor do círculo? Da forma geométrica? Que cor é essa? Isso mesmo, criança! Essa é a cor amarela. Tudo bem? Essa é a cor amarela. E logo depois vem a cor azul. Então, o triângulo está representando a cor azul. Certo? E o último conteúdo, noção de tamanhos. Pequeno, médio e grande. Eu tenho um exemplo aqui de tamanhos, tá? Eu tenho um barquinho. Que tamanho é esse? Pequeno, grande, médio. Se eu colocar esse, vocês identificam. Não identifica? Quem é o grande? É esse? Ou é esse? O grande é o estampado, o barquinho estampado? Ou é o branquinho? Quem é? Muito bem! É o barquinho branco. E quem é o médio? Aliás, eu tenho os dois aqui, os dois tamanhos, né? Se eu tenho um grande, esse aqui no tamanho desse outro lado, ele fica o quê? Pequeno. Mas aí, eu vou deixar esse grande e vou convidar mais um barquinho. Olha, o barquinho verde. Quem é o pequeno daqui? Quem é? Isso mesmo! Esse é o barquinho pequeno. Esse aqui, o verde, ó. Porque esse aqui não é o pequeno. Esse agora vai ser o grande. Agora, eu vou baixar o pequeno e vou convidar o grande novamente. Então, se esse é o grande, que é o branco, esse aqui é o quê? Novamente, esse é o pequeno. Agora, se a tia fizer o seguinte, colocar o grande, colocar esse outro e a tia colocar esse outro aqui. Quem é o grande, o pequeno e o médio? Vamos lá? Quem é o grande? É o branco? É o estampado? Ou é o verde? É quem? Isso! Então, o barquinho grande é o branco. Quem é o médio? É o verde ou o estampado? Isso mesmo, crianças! É o médio. E quem é o pequeno dos três? Isso mesmo! É o verde. Então, crianças, noção de tamanho. Eu vou colocar bem aqui, ó. Grande, médio e pequeno. Tá certo? Então, tá? Está aí, os três barquinhos. Aqui finalizo a nossa revisão de matemática. Quero desejar a vocês um bom desempenho na avaliação. Então, fique com Deus e até a próxima revisão. Tchau, crianças! E aí, a faculdade. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.